Atenção fãs do Homem-Aranha, eu quero dizer a vocês, me desculpar com muita preocupação, que não pude gravar, porque levei um tombo, prejudiquei minha coluna e não pude mais dublar. Então foi a razão porque eu estou até hoje me recuperando, me recuperando e não... Mas eu espero voltar, o personagem do Homem-Aranha, por exemplo, esse eu tenho que voltar, mas só depois que eu estiver completamente reabilitado, porque não é brincadeira, a coluna não é brincadeira. Muito obrigado, um abraço para todos.